Uma tatuadora terá de indenizar uma cliente em 3.150 reais por danos morais e materiais. Consta no processo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que ela cometeu um erro de grafia ao tatuar a palavra lembrança sem a letra N no corpo da jovem. A consumidora também pediu indenização por danos estéticos, mas não foi reconhecido porque, segundo a magistrada, a tatuagem é passível de correção. E uma diarista que ficou paraplégica após cair de uma altura de 3 metros ao tentar limpar uma sacada será indenizada pelos donos da casa em que prestava serviço. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator-ministro Hugo Schoerman entendeu que os tomadores de serviço foram responsáveis pelo acidente porque expuseram a mulher a um risco desnecessário. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.